E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu acredito que todo mundo já tenha visto Avatar, sabe? Aquele desenho do monge com uma cita na cabeça. Então eu particularmente gosto muito desse desenho. Uma das coisas que eu gosto nesse desenho é a sua relação com a nossa história. Os criadores de Avatar tiveram um comprometimento enorme com a cultura que se inspiraram. E claramente eles se inspiraram na China. Sério gente, as dobras dos elementos são nada mais que estilos diferentes de Kung Fu. Desde os costumes budistas e hinduístas dos nômades do ar, até o confucionismo e o excesso da valorização do ensino e da política pela nação do fogo. Esse desenho é muito rico culturalmente e historicamente. Já que alguns acontecimentos são interpretados na obra e mostrados de outra forma como o imperialismo da nação do fogo sobre as outras nações. Que aqui no nosso mundo não foi uma nação, mas sim alguns países da Europa se expandindo entre África e Ásia. Ou a guerra civil da tribo da água do norte com a tribo da água do sul. Que nem preciso dizer que foi espiado na guerra civil dos Estados Unidos. Sendo iniciadas ambas por um conflito interno. Onde Avatar era sobre a desvalorização da cultura antiga. Já nos Estados Unidos como uma controvérsia sobre a escravização dos negros. Aproveitando esse ponto que nesse acontecimento na obra já estávamos a continuação de Avatar, a lenda de Eng. Agora sendo a lenda de Kohan. Nesse novo rumo do desenho podemos perceber mais a conexão histórica de Avatar. Assim como no mundo estava acontecendo a primeira revolução industrial e em seguida o imperialismo com os países da Europa sendo o principal. A Inglaterra começou a se desenvolver tecnologicamente e depois começou a se expandir pelos continentes asiáticos e africanos. A nação do fogo fez o mesmo no desenho, sendo uma potência tecnológica. E como o Japão aproveitou do imperialismo europeu para se desenvolver, as outras nações de Avatar fizeram o mesmo. Depois do Eng derrotar o Senhor do Fogo, Ozai, com a ajuda dos seus amigos, ele e o Zuko fundou uma nova cidade. A Cidade República. Que era uma cidade acumulada por deputados de cada nação e um candidato eleito a presidente. Aí já podemos ver o desenvolvimento de algumas cidades e nações que deixaram de ser monarquias para ser repúblicas. Como o próprio reino da terra. Voltando à Cidade República, que literalmente é uma mistura de Xangai com Nova York. Tanto que se você olhar bem para a cidade, você pode ver uma Estátua da Liberdade, um Central Park, Bundy, entre outras semelhanças. Só para você ter uma ideia, as Forças Armadas se chamam Forças Unidas. Em vezes que eu acho que o Soto viaja no mesmo, como por exemplo, eu achar que o Velho que foi inspirado no Nikola Tesla. Ou aquele atentado contra o presidente da Cidade República, me lembra do assassinato do Abraham Lincoln. Se posso falar que Avatar é um dos desenhos que eu mais gosto. Ele não é simplesmente um espelho da realidade como eu supostamente fiz parecer. Eu achei demais a sua representação e a sua apropriação histórica. O carinho ou o profissionalismo que eles tiveram com essa obra foi tanto que eles chamaram o Sifu para fazer as poses de luta sério, gente. Eles literalmente chamaram o mestre de Kung Fu para fazer os movimentos de luta. Eu poderia falar outras coisas, tipo os episódios de resposta aos fãs, onde os personagens vão ver uma peça de teatro sobre eles mesmos. Porém, esse não é um assunto para este vídeo. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu queria falar sobre esse assunto já que estava pipocando na minha cabeça, quando eu estava maratonando a série. Ah, já me esquecendo? Tomara que esse novo live action não seja igual ao último. Tchau. 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 Tchau.